Hoje estou sozinho sem você Um sinal de um amor que não vai bem Mas tudo bem, se você não quer voltar Se você não quer me ver É porque está magoada Vou me culpar, se eu te perder Mas me diz, onde foi que eu errei Se foi na cama, amei demais Se cai a chuva, são lágrimas Se eu te vi chorar, foi sem querer Oh, não me dê motivos pra te perder Hoje estou lembrando de nós dois E no rádio a nossa canção Vem me fazer Eu me corroer de amor Sufocando minha dor Um vazio em minha alma Mas te deixar partir assim Eu não vou, porque ainda não é o fim Se foi na cama, amei demais Se cai a chuva, são lágrimas Se eu te vi chorar, foi sem querer Oh, não me dê motivos pra te perder Se foi na cama, amei demais Se cai a chuva, são lágrimas Se eu te vi chorar, foi sem querer Oh, não me dê motivos pra te perder Me dê motivos pra te perder Me dê motivos pra te perder Oh, não me dê motivos pra te perder